Estamos mais uma vez aqui para cobrar do governador, filho do rato, Ratinho Júnior, para que pague a nossa data base. Nós estamos com uma defasagem salarial de 38% há cinco anos que não recebemos reajuste e a inflação está correndo os salários dos servidores e dos servidores do Estado do Paraná. Nós enfrentamos a pandemia e agora esperamos que o governo do Estado cumpra com a sua palavra. A saúde ficou de fora, mas depende do reconhecimento do governador do Estado fazendo um decreto dizendo que tem disponibilidade orçamentária. A gente sabe que existe essa disponibilidade orçamentária, a gente sabe que o governador tenta nos empurrar com a barriga. Essa sua responsabilidade perante esse cenário que estamos vivendo no Estado do Paraná não pode ser exumida. Nós sabemos que nós temos uma população que ela está sofrendo com essa inflação nas alturas, o valor do combustível, o valor da cesta básica, o valor dos aluguéis, da água, da luz elétrica e assim os servidores também são parte da população. Nós não vamos arredar o pé, vamos intensificar as mobilizações, vamos agir na base do governo, na base dos deputados e cobrar que realmente o servidor e a servidora do Estado do Paraná seja reconhecido.